Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse período, estamos aproveitando para estudarmos, conversarmos um pouco acerca da obra No Invisível, de Leão Deni. E estamos no capítulo 9, que fala sobre as condições de experimentação. No programa anterior, nós explicamos que a gente começou a pensar assim, nas condições para a realização de uma sessão mediúnica, principalmente para aquele grupo que está iniciando no trabalho mediúnico. E falamos assim, muitas vezes até, os médios podem ser experientes individualmente, com experiências em outros grupos. Mas há necessidade de uma adaptação vibratória, de um método, de uma continuidade, para que não haja um entusiasmo refletido acerca dos resultados. E aí tudo isso juntando com paciência e moderação, vai levar a um resultado bom, a um resultado de trabalho. Porque a gente sabe que tudo de bom, ele é adquirido através do trabalho, através do esforço. E aí ele vai trazendo para nós sobre a questão daqueles que analisam, daqueles companheiros que vão analisar o fenômeno mediúnico. E aí a gente sempre tem que ter a atenção cuidadosa, a chamada visibilidade. Muitas vezes nós ficamos assim muito ansiosos para que a casa, para que o fenômeno tenha visibilidade. Só, meus amigos, que vai cair na mão de pessoas, né? E aí Leandrini vai nos falando assim, é entre os homens de ciência que se encontram os preconceitos das prevenções das mais inveteradas com relação aos fatos espíritas. Porque observa, se esse homem, ele nega a expressão da existência do espírito, então já começa pela base. Se eu não tenho uma base de análise, ele vai analisar pela base materialista. E aí a gente vai ter algumas dificuldades, né? Por quê? Diz Leandrini. Eles querem impor a essas pesquisas as regras da ciência ortodoxa e positiva, que consideram como os únicos fundamentos da certeza. E se essas regras não são adotadas e seguidas, rejeitam sem piedade todos os resultados obtidos. E aí são aquelas expressões bem tristes, bem dolorosas, em que o médium é colocado como cobaia. E fica bem difícil, né? Primeiro, pelo meio que vai cercar o médium, que é o meio assim mais para experimentação, não tanto para trabalho, para trabalho, tal qual nós conhecemos, que é o trabalho da assistência, que é o trabalho do progresso, da evolução. É só, é só, né? Na verdade é interessante, mas é para pesquisa. E aí, meus amigos, cabe nesse momento lembrarmos de quantos e tantos médiums que se colocaram, se colocaram e reencarnaram para o trabalho da pesquisa mediúnica. É muito bonito, é muito louvável, é muito respeitável a posição desses companheiros. que é sacrificial, porque, dependendo, e na maioria dos casos, eram pessoas, eram homens de ciência, que estavam ali diante do fenômeno, analisando. Então, na maioria das vezes, era colocar, se via fraude, onde não havia, se via dificuldade, onde ela não existia. Porque, na verdade, eram criaturas negadoras, e que já tinham a prevenção, a ideia, de que aquilo era mentira. Então, só numa mediunidade, assim, hiper-extensiva, com uma força mediúnica muito grande, é que se conseguiriam todas as provas dentro daqueles critérios que eram pré-estabelecidos. Então, ele coloca aqui, né, eles querem, por essas pesquisas, a regra da ciência ortodoxa e positiva, que consideram como os únicos fundamentos da certeza. E se essas regras não são adotadas e seguidas, rejeitam, sem piedade, todos os resultados obtidos. Todavia, a experiência nos demonstra que cada ciência tem suas regras próprias. Não se pode estudar com proveito uma nova ordem de fenômenos, inspirando-se em leis e condições que regem fatos de uma ordem inteiramente diferente. Somente através de pesquisas pessoais, ou graças à experiência adquirida, Nesse caminho, pelos pesquisadores conscienciosos e não em virtude de teorias, a priori é que se podem determinar as leis que governam os fenômenos ocultos. Essas leis são das mais sutis e das mais complicadas. Seu estudo exige um espírito atento e imparcial. Porém, como exigirem parcialidade daqueles cujos interesses, a reputação e o amor próprio estão estreitamente ligados a teorias ou a crenças que o Espiritismo pode abalar? E aqui é que está, não é, gente? É para fatos novos, para questões diferenciadas, eu vou ter que descobrir as próprias leis, eu vou ter que descobrir uma metodologia. Quando eu quero analisar tudo por uma mesma ótica, vai ficar difícil. E a gente pode até caminhar nesse pensamento na posição de alguns médios, alguns de nós médios, que trabalhamos em várias atividades mediúnicas. Embora Kardec até nos diga que se a criatura tem muitos dois mediúnicos que se dedique a um, mas quase sempre a pessoa trabalha. Então ela trabalha, por exemplo, numa reunião de radiação, numa reunião de tratamento espiritual, numa reunião de atendimento espiritual. E aí ela quer usar o mesmo protocolo, a mesma metodologia para os três trabalhos. São três trabalhos diferenciados, meus amigos. E isso vai gerando, muitas vezes, um movimento de descrença e de desistência. Determinadas comparações que muitas vezes são ilógicas. E vamos pensar até na posição do aprendizado. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito é só gastar hora, gastar tempo. O objetivo seria, para o aprendizado, a gente trabalhar a maleabilidade, a gente trabalhar a flexibilidade, que é algo, assim, importantíssimo na vida de cada um de nós, em particular, e na vida de todos nós, enquanto grupo, não é? Então, como ele está falando aqui, não é? Então, cada ciência tem suas regras próprias. Então, é esse entendimento que eu posso ter. Cada trabalho tem suas regras próprias. E para eu bem desempenhar e ter o aprendizado que esse trabalho vai me trazer, eu vou ter que trabalhar na minha vida, na minha mente, essa maleabilidade, essa flexibilidade, esse desejo de aprender. Para que a minha contribuição possa ser efetiva e afetiva. Efetiva e afetiva, o bom aproveitamento. Porque senão, a gente muitas vezes acaba, sem querer, sendo o elemento da confusão, sendo o elemento da dispersão, da indiferença, da perda da oportunidade. E aí, León Denis vai nos colocando. Para encontrar a verdade, disse um pensador célebre, é preciso procurá-la com um coração simples. É por isso, certamente, que alguns sábios, cheios de teorias preconcebidas, dominados pelo hábito e rigores de um método rotineiro, têm menos êxito nessas pesquisas do que homens simplesmente inteligentes, mas dotados de senso prático e de um espírito independente. Estes se limitam a observar os fatos em si mesmos. Quer dizer, esses homens que são inteligentes, mas dotados de um senso prático. Então, eles veem um fato pelo fato e dele retiram as consequências lógicas, enquanto que o homem de ciência se prenderá, sobretudo, ao método, ainda que improdutivo. O que importa, antes de tudo, nesse domínio, são os resultados. E o único método, embora pareça defeituoso para alguns, deve ser considerado bom aos nossos olhos que o produzimos. Então, o que importa nesse domínio são os resultados. E aí, o homem inteligente, o pesquisador, mas assim, de cabeça aberta, de mente aberta, ele vai encontrar ali a verdade, ele vai encontrar, porque ele vai analisar, ele vai ver os efeitos, e a partir dali ele vai deduzir, será que aconteceu assim? Mas quando eu já venho com uma ideia preconcebida, e até de negação, fica um tanto difícil. E isso, meus queridos, em qualquer posição de contato com a atividade mediúnica, eu vou falar agora de uma muito simples que ocorre em nossas casas, que é o trabalho do passe. Em algumas casas, acho que em uma grande maioria, ele é facultativo, não é só aquele que deseja tomar o passe, receber o passe, é quem vai recebê-lo. Mas em algumas outras casas, principalmente em casas maiores, ou às vezes até em casas menores, mas em que a movimentação seria um tanto tumultuada, o passe é dado para todos que estão ali, a não ser que na hora que o médium chegue, a criatura fale que não queira. Aí é uma questão dela. Mas quase sempre, todos recebem o passe. E muitas vezes, na recepção do passe, o olhar daquele companheiro é assim, é fulano que venha, e não acredito muito não. Eu começo a colocar, é muito gordo, é muito magro, é muito feio, é muito bonito, é assim, eu começo a pensar nas características materiais daquele médium. Muitas vezes até eu conheço, assim, mas fulano é impaciente, ou é desse jeito, mas vai ser alguma coisa boa daí. Gente, é o exterior que eu estou vendo. sem perceber que, na verdade, naquele momento, mesmo não tendo a manifestação ostensiva, que na maioria dos casos é o passe magnético. Mas aquele companheiro, ele é um instrumento para que a espiritualidade possa atuar e possa me trazer aquilo que eu preciso. Então, muitas vezes, ao invés de eu permanecer em prece, de eu permanecer confiante, de eu abrir as comportas da minha alma para a recepção do melhor, eu entro nas questões do julgamento. Quer dizer, é usando, né, o meu pensamento preconcebido. E o resultado não vai ser o melhor. E eu falo assim, tá vendo? Eu não falei. Fui naquela casa, tomei passe, recebi o passe, não adiantou nada na minha vida. Mas aí vem a pergunta, será que eu queria que acontecesse? Será que a minha crítica, a minha maledicência não se colocou à frente da minha necessidade? Será que eu me alicercei na possibilidade de receber algo de bom e dali sair melhor? São questões que o homem simples, de coração, ele vai observar o resultado. E eu estava estranho, eu estava com um sentimento estranho, eu estava com a minha cabeça um tanto estranho, eu estava com uma dor assim, num estado de inquietação, seja lá o que for. E aí após o trabalho do passe, após a prece, eu paro e me analiso, assim, interessante, eu estou me sentindo um tanto mais aliviado, um tanto mais tranquilo, um tanto mais seguro. E aí pelos resultados, eu vou procurar saber assim, ah, é uma transmissão fluídica. Vou analisar, mas caso contrário fica difícil, não é meus amigos? Bem, queridos, estamos então todos nós pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro na comemoração desse cinquentenário de divulgação da nossa amada doutrina espírita. e estamos no programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e esse programa ele tem como objetivo trazer os fatos da mediunidade no nosso dia a dia. Mas nós estamos nesse período estudando a obra no Invisível de Leão Denir no seu nono capítulo intitulado Condições de Experimentação e esse é o segundo programa. O primeiro foi na última terça-feira e agora a gente está estudando nesse momento continuando esse capítulo que é mais ou menos longo e que traz muitos aspectos para a nossa meditação. E ele continua dizendo assim não é necessário não é necessário ser um matemático um astrônomo um médico de talento para empreender com probabilidade de sucesso investigações em matéria de espiritismo. Basta conhecer as condições a preencher e de a elas se submeter porque muitas vezes espiritismo é ciência e a gente pensa muito na ciência acadêmica e nas formas de percrição acadêmicas e a gente esquece que observar analisar comparar e concluir faz parte são etapas que fazem parte da metodologia científica mas para isso eu vou ter que ter o que? Paciência moderação tempo conforme ele coloca ali método continuidade direção porque senão eu não organizo esse conteúdo e não organizo para quê? Para o outro não é para mim que sou usufrutuária da mediunidade para eu mesma que observo tenho contato e muitas vezes até eu como médium será que eu como médium tenho analisado o que ocorre comigo? São pontos meus queridos a ponderar e ele coloca essas condições nenhuma outra ciência pode nos indicar só experimentação assídua e as revelações dos espíritos guias nos permitem estabelecê-las de uma maneira precisa e para eu saber se o espírito é guia ou não olha a necessidade do estudo olha a necessidade de uma maturidade que é o que Allan Kardec que os espíritos falam lá no evangelho maturidade do senso moral maturidade do senso moral é o que a gente precisa é o que a gente precisa para analisar e aí para eu adquirir esta maturidade eu vou ter que me dedicar eu vou ter que estudar eu vou ter que saber o que que é essa doutrina o que que ela me oferece quais são as bases quais são os fundamentos como é que eu posso distinguir o bom do mau espírito como é que eu posso perceber o papel do médium na comunicação são fundamentos que já existem e existem não foi Kardec tirando da sua cabeça não esses fundamentos existem a partir da análise da comparação dessa metodologia científica que Allan Kardec utilizou no momento da codificação porque ele era um homem de ciência mas o homem de ciência com a mente aberta pronto para a pesquisa e Leão Denis vai continuando a nos falar assim os sábios levam pouco em conta as afinidades psíquicas afinidades psíquicas é aquilo que eu atraio é aquilo que o médium atrai são aquelas questões de um espírito atrás se envolve em termos de especialidade e nós temos pensamentos favoritos vamos pensar meus queridos quais são os pensamentos favoritos que eu tenho e eu vou atrair espíritos de acordo com aquela especificidade de pensamentos e como eu oriento o meu pensamento fica daquele jeito mesmo eu dou uma melhorada o programa é gravado e nós passamos por uma situação assim de uma de um mal entendido né do mal entendido e foi num período da noite e aí a gente foi fazendo a prece mas estava difícil de conciliar o sono porque foi algo que mexeu um tanto com o nosso coração com a nossa afetividade que que eu fiz então ah ia ficar com uma prece aquela prece que começa agora e acaba o dia seguinte não eu comecei a cantar mentalmente mentalmente quietinha durante a noite né músicas espíritas aprofundando no conteúdo eu cantava aquelas músicas aprofundava no conteúdo e é interessante porque aquilo foi me preenchendo e foi assim gente não foram minutos não foram quase na verdade assim uma hora e meia por aí e as músicas iam e aí eu ia e voltava e buscava outra música e aquelas imagens iam se formando na minha mente e eu tinha um céu que eu podia estar olhando naquele momento e aquilo tudo foi me embalando foi dando uma orientação diferente ao pensamento para que eu não acasalhasse mágoa para que eu não agasalhasse sem sentimento essas questões que eu sei o que eu iria atrair quem eu iria atrair em termos espirituais olha o estudo e como eu iria ficar então a gente vai aprendendo e a gente aprende isso não é porque é melhor do que A, B, C, Z não a gente vai aprendendo pelo estudo e pela troca de experiência eu posso orientar meu pensamento para melhor e sem dizer que permeando esse meio tempo eu fiz algumas leituras de livros sobre Jesus analisando o que Jesus como é que Jesus viveu as orientações que ele nos deu falhando a pena e isso fez com que conseguíssemos superar aquele momento que é um momento mediúnico que poderia ser potencializado e ter um resultado altamente insatisfatório então ele vai falando aqui dos sábios eles são levados a considerar o médium como um aparelho de laboratório como uma máquina que deve produzir efeitos à vontade e utilizam para com ele de um constrangimento excessivo as inteligências invisíveis que os dirigem são consideradas por eles como forças mecânicas e aí a gente vê isso muito quando se pede orientação aos espíritos em muitas casas como Leandrinha através da psicografia e que eu quero dos espíritos uma resolução mágica para as minhas questões eu não os vejo como trabalhadores eu não os vejo como companheiros que também tem as suas lutas seus desafios tem seus pontos de vista também e eu não vejo o médium como aquela criatura que se predispõe ao trabalho mas que também tem todo um conteúdo de vida todo um contexto de luta toda uma questão evolutiva toda uma limitação dentro do seu material perispiritual dentro do seu material mental dentro do seu campo psíquico e que tudo e que na verdade se predispõe a interpretar o pensamento do espírito então quando eu percebo essa complexidade eu saio da posição de exigir que médiums e espíritos sejam estejam comprometidos em satisfazer todas as minhas vontades que muitas vezes é essa posição que a gente vai fazendo como se fosse um trabalho mecânico e ele está dizendo geralmente eles se recusam a neles ver seres livres e conscientes cuja vontade entra em grande parte nas manifestações seres que tem suas ideias seus desejos seus objetivos desconhecidos para nós e que julgam nem sempre intervir a respeito uns porque a desenvoltura e as visões muito materiais dos experimentadores afastam outros porque muito inferiores não sentem a necessidade de demonstrar aos homens a realidade da sobrevivência então tem a questão do médium e tem a questão do espírito que a gente pense muito cada vez que eu analiso uma mensagem cada vez que eu recorro a uma orientação espiritual da complexidade deste processo e aí eu vou ter um tanto de cuidado eu vou ter um tanto de respeito eu vou ter muito carinho na análise daquilo que chega até as minhas mãos muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade Música 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 Música